Última caixa, a gente tá... Meu Deus! Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. É o seguinte, o conteúdo do vídeo é simples. Vocês sabem que o patrocinador master aqui do canal é o CSGO.net. E vocês também sabem que existem vários sites concorrentes ao CSGO.net. Mas também existem sites concorrentes barra parceiros do CSGO.net. E um desses sites é o Top Skin. O Top Skin, ele é concorrente por se tratar de um site de abertura de caixa, aprimoramento, igual o CSGO.net. Porém, o dono do Top Skin é o irmão do dono do CSGO.net. Então acaba que são sites concorrentes barra parceiros. E a gente vai fazer um videozinho no Top Skin hoje fazendo teste. E eu tenho uma grande notícia pra vocês, que é um sorteio especial pra quem tá assistindo esse vídeo. E depositar no Top Skin usando o cupom do Saulinho. Eu não soltei nenhum vídeo esse mês, eu mal falei sobre isso na live. Então é um sorteio super exclusivo pra quem tá assistindo esse vídeo mesmo. Esse aqui é o Top Skin, o link do Top Skin vai estar aí na descrição. O meu cupom aqui no Top Skin é PROFIT, que te dá 30% de bônus. Saulinho, qual é esse sorteio e como eu participo? Você entra aqui no Top Skin, entra pelo link que tá na descrição pra não ir parar em nenhum site fake. Coloca o cupom PROFIT aqui, escolhe o seu método de pagamento, cartão de crédito, Pix, PicPay. Eu vou depositar via PicPay hoje. Eu vou depositar hoje 800 dólares. 800 dólares vai virar 1040 dólares por causa dos 30% de bônus do cupom PROFIT. Na descrição também vai estar o link do sorteio. Mas, Saulo, que sorteio é esse? Ó, tá aqui no meu site, canal do Saulo.com. Sorteios Top Skin. É esse sorteio da Talon Tiger Tuff, que vai ser sorteada no dia 1º de novembro. Super rápido. Esse sorteio tá aberto desde o início do mês. Só que eu nem fiz vídeo e mal falei em live sobre ele. Por isso que eu considero que esse é um sorteio pra esse vídeo. O que eu não falei, ninguém sabe. Agora eu tô falando, vocês sabem. Basicamente, só quem tá assistindo esse vídeo vai ter acesso a esse sorteio. Cada dólar depositado no Top Skin utilizando o cupom PROFIT é uma chance de ganhar. Tanto é que olha quantas pessoas tem participando. Não chega a 10 pessoas participando no momento. Então tá lá, Top Skin. O link tá na descrição. O link do sorteio da Talon de R$5.500 tá na descrição também. E vamos pro depósito. Cupom PROFIT, 30%. Eu aceito e fecho. Primeiramente, pra gente começar o conteúdo. Eu vou participar desse sorteio aqui do próprio Top Skin. Que é uma Crimson, Kimono e uma Ômega. Se eu ganhar o sorteio, ela pra você. E vamos lá. 1.040 dólares. Eu tô querendo, já faz uma semana, mais ou menos, que eu tô pegando várias skins Marble Fade pra fazer o sorteio mensal do mês que vem. Tô querendo essa Baioneta Marble Fade. De 780 dólares. Depositei 800? Acredito eu que não vai ser tão difícil pegar ela, se Deus quiser. Eu vou aqui no aprimoramento pra começar. Vou colocar aqui 2% de chance. 2.31%. Vamos tentar ganhar ela. Lembrando que aqui o Top Skin também utiliza Proveble Fair. Muito semelhante ao do César Cigonetti, inclusive. São 10 milhões de números. Dependendo da porcentagem que você tiver, é a quantidade de números que você tem de ganhar. Vamos na fé dessa Baionetita Marble Fade. A gente tem mais 150 dólares de bônus. Podia pagar essa Baionetinha pra nós aqui antes de acabar o nosso bônus, né? Que aí sobra 800 dólares pra eu buscar outras skins, mano. Paga! Tá lá! Qual foi o Proveble? A gente precisava do 976, veio o 981. Tá na conta, antes do bônus. Ai, coisa boa! Vem, Marble Fade! Tá lá, guys. Agora a gente ainda tem 910 dólares. Eu vou fazer o seguinte. Essa caixa aqui foi a que a gente abriu no outro vídeo que a gente fez aqui e ganhou essa Alpe Desert Hydra. E a gente já ganhou nessa caixa também o M4 Poseidon. Essa caixa custa 640 dólares. Então eu vou gastar mais ou menos esses 200 e poucos dólares que ainda tem de diferença. E pra finalizar a gente vai abrir a GOT. E eu acho que é a caixa mais cara aqui do Top Skin, inclusive. Sabe o que eu vou fazer agora? Uma batalha. Ó, já tinha feito essa daqui de 88 dólares. Eu vou fazer igual. Foi um vídeo anterior que a gente fez de batalha aqui, inclusive, no Top Skin. Ó, tô... 2 Doll, tá? Esse último bote aqui, ó, ganhou uma de 28. Pra quem não sabe como funciona a batalha, quem ganha os itens mais caros leva tudo. Tem um com 40, a gente tá com 18. É. Tem um com 46, tem um com 35. Agora a gente tá com 29. Ó, chegou a baioneta. Ela veio... Tá ok. Tá na conta, coisa linda. Agora vamos voltar aqui pro... Eita, chegamos, hein? Mano, oito doll. Dá pra nós virar isso daqui. Não! Nossa! Ah, vou mais uma dessa. Começamos bem na frente. Ampliamos nossa vantagem, simpá. 9 Doll? 9 Doll é bom, bom. Aí não foi tão bom. Bom! 17? Ai, tem um com 40 aqui. Nossa maior ameaça é esse último bote aqui, ó. Ele tá com 46, a gente tá com 66. Ganhamos. Impossível a gente perder isso aqui. Ganhamos. Paga! Quantos dólares em AK a gente acabou de ganhar? 272 dólares. 40 itens, as 10 AKs de cada um. 40 itens, 272 dólares. Pá! Nossa, eu vendi tudo. Total do mula. Eu ia botar tudo pro bolso. Vamos ver se a gente não ganha mais uma, né? Pode comentar aí. Pô, Saulinha, isso foi mula. Realmente. Aqui eu fui mula. Ah! Aí não, hein, Saulão. Agora vai ser difícil ganhar outra. É literalmente 1 contra 3. Tá, a gente tá com 18 Doll. Não tá ruim, não. Bote que disparou na frente agora. Opa! Passamos! Ah, agora ele passou bem. Tem mais 3. É, aqui fomo. Fomo. Opa! E a última, viu? É uma mega AK, né? Ganhou. Não veio, né? 66. Vamos mais uma, velho. Se a gente perder aqui, basicamente, o que aconteceu foi que a gente ganhou... Aquela batalha... Aquela batalha... Mas no final das contas não valeu de nada. Vamos torcer pra ganhar aqui. Mas o erro foi meu de ter vendido tudo, tá, guys? Então... Dei mole. 30. Tamo na frente ainda. Seguimos na frente, mas com uma margem super pequena. Seguimos na frente, só que tá muito close isso daqui, velho. Tá dando medo. Ai, perdemos. Última AK, a gente tá... Meu Deus! Ganhamos! Mano, o Nóis ficou com 52 e 45. O último bot aqui ficou com 52 e 37. Nóis ganhou 190 dó. Agora deixa eu clicar no cancelar aqui. Tá lá, guys. Eu vou pegar um monte de coisa aqui. Deixa eu escolher alguma coisa pra sortear pra vocês nesse vídeo, mano. Ó, vão ser dois itens que eu vou sortear pra vocês nesse vídeo. Só pra quem deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Eu vou sortear essa AK Frontside Mist de 13 dólares. E essa M4A4 Temucal. Vão ser dois sortudos aí que vão levar duas skins nesse vídeozinho. Chegou a AK. Ela veio bem desgastada. Tá ok. Essa AK aqui vale um dinheirinho. Quase 90 reais. Pô, vale deixar o like, se inscrever e comentar. E ganhar uma AK de 90 pila. Pelo amor de Deus, tá valendo demais. Mano, vamos fazer uma batalha de 190 dólar de meter o louco mesmo. Aí. 189 dólar, velho. É. Começamos lá atrás. Nossa, começamos bem mal, hein, gás. Opa. Nossa, mas tá vindo uns itens só meio badarazinho, né, pra geral, né. Nem só pra mim. Essa caixa é uma merda. Eu devia ter visto essa caixa antes. Pra ver se valia a pena ou não. Só item merda. Caixa brava agora. Não, aí é. Acabou. O bot aqui ganhou o item vermelho. F. Nossa, se para nessa porção e dão pra nós zero drink. É. Batalha custou 190 dólares, né. Ele ganhou 489. Foi uma batalha boa. Gás. É agora. Caixa gotic. 640 dólares. É. Não, acho que não foi bom, não. Tá. Podia ter sido bem pior. Pegou um Probable Fair 59. Tem 42% de chance, pra ser mais exato, de vir um item de menos de 200 dólares. Ó, essa Huntsman Doppler não tá disponível. Pô, mas me vê essa Bowie Gamma Doppler. Se eu vender tudo, ainda tem 162 dólares. Mano, eu tô pensando em fazer uma loucura aqui, velho. A gente depositou 800 dólares. Basicamente, aquela baioneta já pagou os 800. Então, a gente já tá saindo aqui quase 500 dão no Profit. Ah, dá pra meter esse louco, sim. 163, a caixa do Orc. Eu não quero nem saber o Probable Fair. Eu só vou chegar aqui e toma. Profitaço. 312. Ah, fala dele. Tem alguma coisa na temática verde aqui. Acabou de chegar ela, inclusive. Na conta aqui já, nova de fábrica, lindíssima. Tava querendo pra fazer um sorteio diário, saca? Será que fica boa essa luva arid mais a Bowie? É, vou pegar pra ver. Velho, profitaço. Gostei. Já deixa eu começar a fazer os cálculos aqui. A TemuCal ainda não chegou, né? Mas eu vou pegar ela pra sortear pra vocês. Essa baioneta vale 5.078 reais. Mais Bowie Gamma Doppler, nova de fábrica, 3.000. A luva arid, veterana de guerra, 2.000 reais. Mano, foi 10 contos. Mais a AK e a TemuCal que é pra vocês, que eu nem vou considerar aqui no Profit. 10.000 reais, velho. 1.757 dólares. Eu depositei 800. Mais do que dobramos o Profit. Gama, meus lindos. Top skin tá aí, link tá na descrição. Até que a concorrência não é tão ruim assim, né? Mas é também que o Top skin é parceiro do CS Gonete, né? O CS Gonete é bom, o Top skin é bom também. Gama no Dali, meus lindos. O link do sorteio pra quem depositar aqui no Top skin usando com o Profit vai estar aí na descrição. Atalão Tiger Tooth, linda, linda, linda. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar e basicamente só vocês que estão vendo esse vídeo sabem da existência desse sorteio. Ah, e não se esquece de participar do sorteio da AK e da TemuCal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou. E aí você vai estar participando do sorteio da TemuCal e da AK. Dois itens, pra dois vencedores diferentes. Um beijão e agora eu vou me amém. Fui! Um beijão e agora eu vou me amém. Um beijão e agora eu vou me amém. E aí você vai me amém. Obrigado.